Valeu galera, seu amigo Roberto de Laden aqui mais uma vez Se eu mandar um alô para o Davi Silva, eu estava olhando aqui para um ventilador agora Mandar um alô para o Davi Silva Davi Silva disse, rapaz de onde foi que eu fui buscar esse nome Davi Silva, o nome do canal é outro Ele disse assim, eu sou uma criança de 9 anos de idade e já consertei um ventilador Qual foi o ventilador que consertou? Depois eu coloco o comentário dele aqui Então Davi Silva, nós vamos dar uma olhada nesse ventiladorzinho aqui agora Nesse aqui agora Esse aqui é o ventilador que o camarada mandou trocar as peças Aí depois ele queria trocar no ventilador pequeno Todas as peças eram minhas, não valia a pena Então ele está por aqui ainda agora Esse aqui o menino pediu para consertar esse ventilador Esse ventilador está queimado, viu? Esse ventilador está queimado E parece que ele não vai ser consertado, viu? Esse aqui é aquele que eu já consertei Vou dar uma olhada nas buchas dele ainda O dono dele nunca mais apareceu por aqui Aquele ali é o Dime, conforme vocês já viram Está aqui mais de meio já Aquele ali é meu E nós vamos dar uma olhada nesse bichinho aqui Esse bichinho aqui está totalmente parado Sem funcionar É um master Deslado do master Umas quebraduras por aqui Esse aqui não é problema O problema dele aqui é botado para funcionar Vamos ver logo se ele está Antes de eu abrir ele, vamos ver se ele está queimado Porque se ele estiver queimado, não adianta nem a gente Ir mexer com o fusível, alguma coisa assim Porque geralmente essas queimas Estão mais relacionadas ao fusível Um bichinho pequenininho assim Geralmente ele queima total E aí você vai E aí você vai E aí você vai Tá bom, né? Será que a câmera é solta aqui, Mano? Não? Aham. Vai ser mal feito aqui. E aí, como é que tá? Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. O que é que o senhor manda? O senhor, José, Roberto, a gente tá olhando o movimento. Tá olhando o movimento? É. A pracinha lá tá ficando legal, né? Tá. Vai ficar bom, né? Vai ficar bom, né? Cara, aqui é o seguinte. Esse fio aqui eu pensei que ele é solto, mas não tá. Então vamos ligar ele aqui pra poder a gente testar, né? Liga. É. Ligar tudo fora mesmo, pra que ele não tenha o terminal. Funciona não, Mano Brown. Então vamos testar o bicho aqui. Já não deu, Mano Brown. Já não deu, já não deu. Com certeza que aqui é... É. Fusivo térmico. De qualquer forma, vamos testar também o cabo logo, né? De repente pode ser o cabo. Mas como nós estamos testando a linha aqui só pro ventilador. Tá bom? Tá bom? Vamos testar o cabo pra cá, que é o azul. O cabo aqui também tá bom, Mano Brown? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ter que abrir o bicho. Deixa eu isolar aqui. Eu vou usar aqui pra dar uma isoladinha melhor de seguir. Por enquanto eu vou somente enfiar ele aqui. Vamos abrir esse bicho aqui agora, Mano Brown? Abrimos o bicho, Mano Brown. Mano Brown, problema de bucha, ele não parece ter, viu? Vamos fazer o seguinte. Tá sujo, Mano Brown. Acho que é preso aqui, Mano. Esse aqui também, Mano. Pra poder... A iluminação tá muito alto. Deixa eu baixar um pouco mais. Então, recondicionamos aqui pra gente ter uma melhor. Reposicionamos pra nós termos uma... melhor iluminação, porque pra gravar tava ruim, viu? Já tá até meio solto por aqui, Camador. Aqui a gente já vai ter que ir com cuidado, viu? Com cuidado, Mano Brown. Deixa eu tirar logo esse aqui também, né? Que já soltamos de um lado. Vamos soltar logo do outro. Colocar logo isso aqui tudo fora. Pelo menos a gente já faz uma limpeza. Se você ver esse ladozinho aqui, tem que ter muito cuidado, viu? O ladozinho, quanto menor, mais perigo de quebrar um fio. Então, quando você for abrir um bichinho desse aqui, você... Já vai tendo todo cuidado do mundo. Um bichinho desse aqui pode vir a queimar um fiozinho. Aí, qual é o problema de queimar o fio? Quebrar o fio, cara. Se quebrar, você disse que queimou. Queimou, não tem jeito. Mas se... Se você conseguir, com certeza, sem quebrar, você troca o fuzilzinho dele. E... É... Ganha o seu dinheiro. Porque é muita vez que quando você está queimado, aí o cliente não quer seguir o conserto. Aí pega o ventilador, leva pra casa, ou... Ou deixa o ventilador por aqui, você não tem um ganho com isso aí. Pronto, aí aqui nós já vamos abrindo aqui com cuidado. É... Em alguns casos desse aqui, eu sei... Eu tenho uns vídeos por aí que... Mostra como fazer esse fechamento por fora, viu? Sem precisar abrir esse fechamentozinho aqui, né? Mas isso, cara, é pra casos de... Do ventilador ser seu. Mas ventilador de cliente, você tem que abrir mesmo. Pra você não poder fazer um gambiarzinha por fora, alguma coisa assim, porque... Pega mal. Entendeu? Ninguém entendi. Só para tirar a tampa aqui, já tem que ter um cuidado, viu? Pronto, tiramos. Nos outros canais aí, geralmente você vê o ventilador já aberto, já tirado isso aqui. É bom a gente mostrar aqui, tirando que é pra... Você ver os riscos que correm. Afinal de contas, você... Tá botando sua oficinazinha, tá começando agora. Tudo isso aqui tem que ser muito cuidadoso. Aqui nós já vamos colocar uma... Uma... Coisinha pra prender aqui, ó. Que é pra evitar disso aqui soltar tudo. Porque... Aqui desse lado aqui já tá quebrando aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra continuar. Porque tem duas aqui, ó. TCH, TCH, TCH. TCH TCH, TCH. CO TCH, TCH, TCH. Vou... TCH. já soltou, vamos ver qual é a situação aqui vamos fazer o seguinte, nós já vamos colocar uma amarra aqui, que é para evitar disso aqui cair tudo, que é para a gente trabalhar só aqui em cima colocamos aqui uma marra aqui para manter o nosso fechamento aqui isso aqui é o seguinte, é colocado termo retrátil, mas não é esquentado, aí o termo retrátil vai fechando com a temperatura do próprio aparelho, aí quando você pega o termo retrátil está no capacitor, ele vai estar no vermelho aqui esse fusível aqui ó, ele está entre o vermelho e esse vermelho aqui ó, entre o vermelho que é esse fininho aqui que vem lá do da chave, que é o fio comum e o vermelho do capacitor tiramos aqui, ele está aqui embaixo quando nós colocamos aquela amarrazinha viu bom, ele está aqui conforme eu falei para vocês ó, ó está aqui o vermelho que vem lá de baixo e o vermelho do capacitor aqui ó vamos testar aqui ó, está aqui ó, o fusívelzinho queimado, eu botei essa amarrazinha aqui ó, aí agora eu vou soltar ela para poder colocar o fusível no lugar viu tá aqui ó, ó 2 1 2 3 Deixa eu só a perninha. Tirar esses bichinhos aqui, que é para eu botar no que eu vou colocar no. Isso aqui é comunzinho, ele está até apagado aqui. Mas isso aqui é 120 graus, 2 amperes, colocar o outro igual, isso aqui é 130 graus e 2 amperes. Colocar um de 150 graus, porque a temperatura está muito alta e os fusivos estão queimando muito rápido de 130. Vamos botar esse bichinho aqui que nós tiramos do outro, vou aproveitar porque eu estou sem esses bichinhos aqui, esses isoladores, eu já coloco ele aqui, dá para só tirar um, já aproveita, porque muitas vezes esse outro vem sem os isoladores, esse aqui é o velho, esse aqui é o que foi tirado, está aqui totalmente aberto e esse aqui é o que nós vamos colocar. antes de colocar a gente já testa, porque alguns fusivos desses já vem até queimado viu, alguns fusivos novos já vem aberto, então a gente testa antes de colocar para não, para depois de colocar não achar o, não ter feito um serviço perdido. Então aqui é o seguinte, você vê que eu desamarrei isso aqui somente para tirar do que estava aqui, aí nós vamos fazer a mesma coisa, vamos amarrar novamente aqui. aqui ó. amarrarmos aqui, por enquanto deixa assim mesmo do jeito que está, aí vamos pegar o vermelho que veio lá de baixo, que é esse aqui ó, esse aqui é o vermelho que estava vindo lá de baixo, ele está sozinho, ele não tem nada ligado nele. está atrapalhando a visão de vocês, e vamos pegar o vermelho do capacitor aqui ó, que é o mesmo onde nós já cortamos o, e vamos colocar aqui também do mesmo jeito aqui ó. não precisa fazer um marradinho muito grande não, é só, esse aqui é o verde que é o verde do capacitor, depois a gente vai ter que isolar ele também. e agora é só a gente meter uns pingue de sal daí ó. saldozinha lá, cortamos aqui o excesso. se quiser aumentar eu boto um parafuso aqui viu. pronto cara, aqui a gente só pega o papelzinho aqui, novamente aqui ó. coloca aqui por baixo, esses fiozinhos fininhos para não ficar nenhum voando por aqui. e aí e aí e aí e aí bota o dedo aqui por cima entre o ferro e essa bolinha aqui ó. para que essa fita aqui ela não corra por baixo do fechamento viu, porque se ela correr por baixo ela vai quebrar os fios. aí que forma você faz aqui, aí você só puxa aqui ó. já coloca ela bem embaixo aqui ó. bem embaixo aqui que é para não ter perigo de estar roçando com ela. aí o dedo aqui de novo aqui embaixo aqui, aperta em cima. pronto. colocamos aqui ó, as quatro aqui, aí aqui é só cortar. cortado na bobina viu. depois que está feito aqui ó, aí nós podemos pegar um pincelzinho e puxar esse aqui fora aqui, deixa eu tirar aqui o parafuso. tirar esse aqui fora aqui ó. dá uma geralzinha. por que que a gente não faz a limpeza antes? porque você corre isso de fazer a limpeza e depois que você trocar o fusível, você vê que o aparelho ele não presta, ou então ele dá um problema na hora que você está trocando o fusível. então primeiro você troca o fusível, depois que você trocar o fusível, aí você passa para fazer essa limpeza. porque o eixo que está bom aqui ó, ele não tem problema de buchos. ali o eixo ali do outro lado aqui, a gente vendo o eixo legalzinho. ó, nenhuma folga. não carcaceou. aí cara, vamos fazer o seguinte aqui, vamos somente colocar aqui um óleo de cinza. ó, esse aqui não é óleo cinza, esse aqui é óleo 40. ó. esse aqui é óleo 40 de motor de moto. aliás é o, deixa eu ver aqui ó. esse aqui é o, esse óleo aqui é o, 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 20w50. quatro tempo motor, papapá, lubrificante mineral, advento e não sei o que. óleo de motor de moto, pronto. óleo de motor de moto, viu. a gente compra um litro, compra um litrozinho de óleo de motor de moto e coloquei. aí aqui nós vamos encher esse aqui ó. e nós vamos encher essa bichinha aqui ó. pelo lado do... caralho, tocaram fogo ali, tá uma fumaceira vindo pra cá. encher aquela, aquela, aquele coisinha de óleo lá. assim como aqui no macau traseiro. aqui no macau traseiro nós vamos. dar essa limpada e encher isso aqui de óleo. isso aqui foi o mesmo que vocês viram coisando lá. só que a câmera lá não tava pegando direito. a bucha tá boa. nós não vamos trocar a bucha. mas vamos encher isso aqui de óleo aqui ó. encharcar mesmo aqui ó. entendeu? digo entendi. então vamos lá pra cima. vamos colocar aqui nossa bobina no lugar. Vamos lá. 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 Vamos lá.